Canta, meus amores Já vem montar, venceu a lação Seu belo charme me faz cantar Moço grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Lá em cima, vai! Conquistou meu Na pista da paixão O meu vaqueiro, o meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Eu estou sempre onde ele está Com a vaquejada a qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero o teu calor Eu quero ouvir a galera cantar Conquistou meu coração Conquistou meu coração Na pista da paixão O meu vaqueiro Conquistou meu coração Na pista da paixão Segura aí Segura aí Eu estou sempre onde ele está Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços eu quero estar Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Oh, meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão Teu amor, teu calor De você, meu vaqueiro Teu amor, teu calor De você, meu vaqueiro Oh, 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 meu vaqueiro